Olá, se você está esperando receber o SMS do Instagram ou mesmo não tem alguma função funcionando no aplicativo, pode ser que o seu celular não tenha habilitado todas as opções do Instagram, então veja nesse vídeo rapidamente como resolver! Antes seja muito bem vindo ao canal Gear Live Tech, eu sou o Rafael e por favor já deixe seu gostei no vídeo, se inscreva se ainda não for inscrito, assim você vai investir alguns segundinhos do meu trabalho aqui no YouTube e vai ganhar um local muito confiável para pegar dicas no seu dia a dia, valeu e vamos lá! Primeiro você vai acessar as configurações do seu celular e procurar pelas opções dos aplicativos, isso pode variar um pouco de modelo de celular para celular e de Android para Android, mas em geral você vai buscar a engrenagem e depois em aplicativos e na parte de buscar por eles entre no Instagram. Agora entre em armazenamento, ele deve estar preferencialmente no armazenamento interno do celular, se não tiver faça a alteração para o banco interno clicando na opção de alterar. No meu caso já está correto, então agora eu vou voltar e ir até a parte de permissões, e nessa tela deixe todas elas ativadas, pelo menos até você receber o SMS que você estiver precisando, aí depois você altera novamente. Agora por último, caso você tenha dois chips igual ao meu caso, veja se o seu chip principal ou no caso o número cadastrado na conta do Instagram está habilitado para receber SMS, para habilitar todos os recursos do chip é só você clicar sobre ele e escolher a seleção de banda que tem mais opções igual ao meu exemplo na tela. Feito isso, se você estava configurando a verificação de duas etapas, pode voltar ao meu vídeo anterior para continuar, eu vou deixar o link aqui no card. Agora se você precisava fazer outro serviço do Instagram que depende do SMS, é só você aguardar alguns minutos ou algumas horas e tentar novamente. Eu espero muito ter ajudado você, se sim me ajude também, deixe seu gostei no vídeo e compartilhe com mais alguém, se você tiver alguma dúvida ou sugestão por favor deixe nos comentários, eu fico por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.